Eu viajei já tem mais ou menos em 7 dias e nesse tempo eu não joguei nenhuma partida de Stumble Guys E se você quiser saber um pouco mais sobre a minha viagem, passa lá no meu Instagram que você vai acompanhar tudo E como eu tô de volta, eu preparei aqui uma roletinha chamada Volta ao Stumble Literalmente vai ter uns desafios pra eu fazer nessa roleta, sendo que eu acabei de chegar Esses desafios, meus amigos, vão ser um pouquinho complicados, até porque já tem um tempo que eu não jogo Stumble Guys Mas bora ver o desafio que vai cair logo de primeiro, ver o desafio da cor verde, bora ver o que ele quer falar pra gente Nossa, cara, eu tenho que ganhar uma partida logo de começo Pra vocês terem uma noção, essa é a minha primeira partida e já é pra eu ganhar ela Mano, eu tô até com dificuldade de mexer o mouse, faz tanto tempo que eu não pego em um mouse e que vocês não tão ligado, cara Mas por incrível que pareça, eu ainda tô conseguindo fazer umas burlinhas E pelo visto, eu não vou atrapalhar ninguém nessas partidas, mano Não vou tentar atrapalhar ninguém porque eu não quero ser atrapalhado E o que eu não quero pra mim, eu não quero para os outros, meus amigos Cara, eu tô em primeiro lugar na minha primeira partida depois de uma viagem, cara Como assim, mano? Eu vou ganhar logo nessa primeira partida de qualificação Se bem que eu tenho que ganhar nas três, né, pra conseguir uma coroa Mas beleza, mano, bora que bora que a gente concluiu aqui o Jungle Roll E se liga no que veio agora, Flaw Flip, meus amigos Eu não sei como é que eu vou jogar nesse mapa, mas bora que bora, velho Que eu tô no spawn até que bacana aqui pro lado direito e eu vou continuar por essa parte Nem vou usar a rasteirinha nesse povo porque eu não quero atrapalhá-los e, meu amigo, era pra eu ter usado Ah, não, mano, eu fiquei pra trás, aí o cara ri dali, oh my god do céu Ah, não, meus amigos, ô, armaria, meus amigos, ô, vamos parar de brincadeira aí, bora ganhar Ah, para de me empurrar, meu filho Ô, meu, só queria ganhar, velho, você fica me empurrando aí Nossa, como é que a gente passa daqui, cara? O povo vai ter que ter um trabalho coletivo aqui, né, mano? Meus amigos, ó, venha pra cá Ah, mano, mas eu também sou complicado, viu, cara? Tá difícil, mano, eu não consigo sair, oh my god do céu Vamos lá, meus amigos, por aqui, ó, por essa partezinha que vai subir Perfeito, meus amigos, é assim que funciona Trabalhei a equipe, meus amigos, é assim que funciona mesmo Bora que bora, meus amigos, que agora a gente consegue tá aí ganhando nessa partida aqui do Fla Flip Eu só espero não errar, né, e também que não acabe o tempo Porque se acabar, já era, cara Nossa, eu tô indo muito bem e eu ainda não atrapalhei ninguém, cara Literalmente eu tô conseguindo classificar sem dar uma eliminação no povo mais menino Bora que bora agora por aqui pra pegar essa partezinha Agora por cá E perfeito, mano, tá lá, velho Conseguimos classificar muito de boassa E olha só, finalzinha com lava land, mano Eu não sei se eu vou conseguir ganhar essa Porque eu não quero atrapalhar ninguém nessa partida Então eu espero que a minha humildade não me atrapalhe, cara Mas bora que bora ficar um pouquinho longe do povo Só pra garantir que eles não vão me dar nenhum soco E também que eu vou ficar de boa durante a partida inteira, cara Se eu perceber que o carinha tá chegando muito perto de mim Eu vou dar um soco nele, cara Mas é só mesmo porque eu tenho medo de levar só um, tá ligado? Calma, agora é só vir procurar essa parte e esperar o povo vir Não venham pra cima de mim, meus amigos Eu não vou tentar dar um soco pra eliminar o povo Mas sim pra eles ficarem espertos, tá ligado? Por favor, não cheguem perto de mim, meus amigos Eu estou com literalmente muito medo de ser eliminado Agora por aqui, cuidado pra não ser eliminado Ai, meu Deus do céu Nossa, aquele carinha foi muito de base, cara Coitado Nasceu uma plataforma na hora que ele pulou, véi Ele meio que entrou pra dentro da plataforma Ó, é que ninguém tá dando soco Pelo visto essa partida tá de boa Vamos ver se a gente consegue sobreviver até o final Eu só espero não levar nenhum soquinho Mas eu acho que o povo tá de gente boa, cara Eu vou confiar, mano Eu vou ser, eu vou ser besta de confiar, véi Inclusive, será que dá pra gente fazer esse pulo? Cara, será que eu consigo fazer isso? Ai, ai, não, não consegui, véi Não, mano Como vocês viram, as minhas habilidades estão ruins, cara Eu ainda consigo fazer umas bolas Mas nada de muito anormal, tá ligado? É, mano, inclusive vai vir aí uma coisa relacionada à bola Ah, não, mano Sério que veio isso? Fazer uma bola muito difícil Cara, como que eu vou fazer isso? Sendo que já tem um tempo que eu não jogo Literalmente, mano Acabou, já era Esse desafio é muito difícil, cara Aqui no Rambo e Stumble Eu não sei se tem bulas difíceis Mas, eu sei lá Eu vou tentar fazer uma Se vocês considerarem como difícil Então, deu bom, meus amigos Mas caso vocês não considerem Deu ruim pra minha pessoa Mas, mas tudo bem Bora que bora E, ó Até agora eu ainda não desclassifiquei ninguém Então eu tô tranquilo, cara Ó, bora esperar aquele negocinho aqui Que a gente pula pra cá Aí a gente vem por essa parte e volta Ah, mano, já complicou Não tô falando, véi É um pouquinho complicado, cara Mas eu não sei se ela é considerada Uma bula difícil Ó, bora esperar de novo Acho que eu não peguei o time certinho Mas agora eu pego, velho Olha, ó Perfeito Tranquilo, mano Se vocês acham que vocês consideram Essa bula como difícil Diga aí embaixo nos comentários, pessoal E aí eu posso tá aí considerando Ou não no desafio E olha só Agora é pivote e punch E eu não sei se eu posso considerar Uma bula difícil Indo pelo lado esquerdo, cara E se vocês considerarem também Então vai dar bom, mano Mas eu tenho que ir muito rápido Pra fazer essas bolinhas, velho E nossa, mano Eu já caí aqui Ah, infelizmente Eu não vou conseguir mostrar Aquela do lado esquerdo Porque eu acho que Eu vou ser desclassificado, mano Nossa, tem muita gente ainda na frente, cara Vai ser muito difícil De eu conseguir ganhar essa daqui Vou ter que ter muita Mas muita sorte, pessoal Mas bora que bora, cara Nossa, nem deu pra eu acertar Essa rasteira, né, velho Ai, meu Deus do céu Eu vou ser desclassificado aqui, mano Eu não acredito nisso Tem muita gente na frente Eu vou precisar usar a rasteira, pessoal Mil desculpas, viu, meus amigos Mas eu vou ter que fazer isso, velho E por favor, não E olha só Agora é pente splash E não tem nenhuma bula difícil, velho Eu não faço a mínima ideia se tem É um pouquinho complicado Mas eu vou tentar, velho Ah, sei lá, mano Qual bula difícil eu posso fazer aqui Sério, não tem muita Que eu possa fazer Não que seja realmente muito difícil Tá ligado? Nossa, mano Eu vou tentar fazer uma interessante, cara Que é passar por esse rola aqui Mas ela não é uma bula difícil Inclusive eu errei, né, mano Ah, não, velho Eu vou ser desclassificado Sério, velho Eu tô tão ruim assim Opa, pra conseguir, velho Aí sim, cara Ah, mas tem muitas complicadas ainda pra fazer, velho Só não é considerado muito difícil Ó, tem essa daqui, por exemplo Que eu posso pular por essa parte aí E vir direto pra cá Não, mano Eu votei tudo Eu vou ser desclassificado, cara Ah, eu não acredito nisso, meus amigos Eu não acredito que eu fiz isso Eu tô muito ruim É, meus amigos Como vocês viram A minha gameplay tá horrorosa, cara Mas eu quero mudar isso Bora ver qual vai ser o próximo desafio E meu Deus do céu Só porque eu falei que eu queria mudar, né, mano Ah, velho Por que que tem aqui V logo não pode errar burlas? E esse desafio funciona assim, cara Eu preciso acertar todas as bolinhas que eu fizer Ou seja Se eu arriscar uma burla Eu tenho que conseguir acertá-la Porque se eu não conseguir, mano Eu vou tá aí sendo eliminado desse desafio Inclusive atrapalhou uma pessoa ali A armaria, velho Nossa, aquele negócio também se inscreveu na hora errada, velho Se inscreveu não Mano, eu tô falando tudo errado, né Se estendeu o que eu queria falar, velho Meu Deus do céu Agora que bora, mano Eu vou tentar acertar uma burla aqui complicada, cara Eu posso tá aí perdendo desafio? Posso, mano Mas eu vou arriscar, cara É mais ou menos fazer isso daqui, velho Por favor, dá certo Perfeito, mano Eu não acredito, cara Eu consegui fazer essa burla, velho Oh my god, mano Ah, parece que eu tô chegando bem, mano Parece que eu tô começando a voltar Ficou a boa desse jogo E se liga Eu dei muita sorte Porque veio um estambul só aqui, cara Literalmente É que não tem burla pra fazer Então eu posso ficar tranquilo É só jogar, mano É só a gente conseguir classificar pra final, mano Que a gente vai tá aí conseguindo realizar o nosso desafio por completo E olha só Já vamos marcar um gol aqui Com um dibre, sério Oco, mano Aquele dibre que eu dei naquele carinha Meu amigo, foi bom, viu, cara Ó, mais um gol perfeito, velho Não sei se é bot que tá jogando com a gente Eu só sei, mano Que a gente tá indo muito bem, cara A gente tá indo muito bem, meus Acho que essa daqui a gente vai ganhar, cara Ô, coisa boa, meus amigos E olha só O tempo tá rolando 70 segundos 69, 67 Mano, e a gente tá indo muito bem Mais um gol Ah, mano Quase, cara Vamos lá, meus amigos Façam mais um Nossa Ei, na moral, mano Foi só de embaixadinha com a cabeça Eu nem sei como é que fala Ó, mais um gol ali Mano, na moral A gente tá detonando esse jogo, cara A gente tá jogando muito bem, velho Mas eu acho que, sei lá Tem muito bote no time adversário Sei lá, mano É, porque, tipo A gente tá jogando muito bem Eu tô impressionado, cara Tem algo de errado aí Tem caroço nesse angulo, tá ligado? Bora, bora Vamos armar, meus amigos Deixa eu classificar aqui, meus amigos Olha, olha Mais um tiro de meta Olha, vai brincando, filhão Esse foi meu, velho 5x1, meus amigos Será que dá pra fazer o famoso 7x1, hein? Época de Copa Todo mundo querendo 7x1 Pra parte do Brasil Pra gente ter a nossa vingança, né? Ah, menino Pensei que eu não sei, meus amigos Nossa, só de ser 7x1 A gente tem que fazer o 7x1, meus amigos Bora, 7x1 pra nós, mano Brasileiro Marmo dentro do céu Bora que bora Olha, olha, olha Vai brincando Só mais um 7x1, perfeito, meus amigos Nem precisa fazer outro gol, cara Deixa assim Nesse placar maravilhoso De 7x1, mano Coisa boa, vai, menino E olha só Finalzinha com o Lost Tempo Aqui é um pouquinho complicado Pra mim Porque eu sempre perco nesse mapa Mas é que eu vou tentar ganhar, meus amigos Eu espero que dê certo, cara Calma, agora a gente Nossa, mano Aí é complicado demais, velho Não tô falando Eu tenho alguma coisa Que eu sempre perco nesse mapa, mano Praticamente toda hora Eu sempre me enrolo aqui, velho Mas bora por essa bolinha aqui, ó Consegui completar ela E agora por essa daqui, velho Perfeito demais, mano Até agora eu não errei Nenhuma bola que eu queria fazer Então eu tô tranquilo Inclusive eu tô em primeiro lugar Como assim, mano? Caramba, eu tô indo muito bem, meus amigos Agora eu pego essa bolinha de cá Perfeito Vai vir uma pedra A gente só fica tranquilo de boa E agora vai vir outra pedra Que a gente veio por essa partezinha E conseguimos classificar, velho Eu nem acredito que deu certo É, meus amigos Eu não faço a mínima ideia De como que eu ganhei aquilo Eu só sei que agora Nós vamos pro nosso último desafio da roleta Que é literalmente esse daí agora E é, mano Vai ser um desafio um pouquinho complicado Porque agora nós temos que eliminar um jogador Eu preciso ter a sorte De literalmente ver um mapa de eliminação Só assim ficaria mais fácil De eu acertar esse desafio, tá ligado? De eu conseguir fazer ele Inclusive, será que dá pra eu fazer essa bolinha? Uh, nem deu, mano O povo simplesmente me travou Oh my god, mano Vai, tudo bem Bora que bora, meus amigos E olha só que eu tô numa posição muito boa, velho Eu comecei até que mal Mas agora eu tô em segundo lugar, velho Opa, primeiro agora? Bora, assim que é bom, meus amigos Assim que é bom demais Tamo junto, bora Que bora pra semifinal Nossa, mano Viu agora o Spingle Round, velho Se na próxima partida eu não vier o mapa de eliminação Vai ser muito difícil pra eliminar um jogador Literalmente, mano Eu vou ter que esperar na final E dar um soquinho nele Alguma coisa, cara Mas isso é uma tarefa muito arriscada Sério mesmo, mano Mas tudo bem Bora ficar de boa aqui no Spingle Round Que pelo menos a gente já vai completar esse mapa Mas eu preciso chegar na final E conseguir eliminar alguém, mano Porque se não der certo, já era Inclusive, será que dá pra fazer essa bolha de cá, mano? Será? Ah, mano, quase Foi muito pertinho, mano Que eu consegui fazer Mas beleza, mano Bora que bora Que eu aceito aqui o segundo lugar Não tem problema, não E, mano, deu ruim, velho O Jungle Roll, cara Como que eu faço pra eliminar alguém? Sério, como que eu faço? Vou ter que passar pelo meio Eu espero não errar essa bolha, mano Perfeita, acertei, cara Tá, agora eu tenho que concentrar Pra chegar até a final Tipo, muito mais Com muita vantagem, velho Na moral, eu tenho que atrapalhar o último jogador, velho Eu tenho que fazer isso, mano Mas bora que eu tô indo muito bem, mano Eu tô até admirado, cara Não, mano Quase que eu caio ali Cê é lucro, velho Um passe em falso E eu botava tudo a perder, cara Na moral mesmo, mano Mas tudo bem Tô indo muito bem, cara Na moral, vai dar muito boa Vou ter que esperar, velho Vou ter que esperar o povo Eu vou trolar, meus amigos Será que dá tempo? Dá, velho Dá tempo Eu vou vir por essa parte aqui E aí eu trolo o pessoal, mano Bora lá, meus amigos Eu espero que dê pra fazer essa façanha, mano Eu espero que eu consiga Já tá me vendo o carinha ali, ó Oh, 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 oh Ha, 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 ha